E aí galera, quem gosta de fogo primitivo, né, já fez fogo primitivo aí no meio do mato aí, ó, que não tem fósforo, não tem nada, bisqueiro, não tem nada, você pega uma madeira assim, que ela seja mole, né, você experimenta ela pra ver se ela é mole com a unha, você vê que a unha sua dá uma, arranca uma lasquinha, então ela é mole, sabe, a unha da gente é prova de tudo, se é mole ou é mdua tudo, né. E aí você faz um corte aqui, um corte e um furinho aqui, ó, um furinho aqui, até já fiz, né, um furinho, e com um arco e frecha de caçar aí, ó, você molesta mais ele, faz um toquinho, ó, com duas pontas ali, então a dobrada aqui, ó, não é nem ruimzinho de dobrar. Olha lá, você dobra aqui, ó, coloca um pedacinho de madeira embaixo, o que seja, e faz um ninho, um ninho pra você colocar, na hora que você tiver a brasa, né, pra você poder colocar o, colocar a brasa. E você vai rodando aqui, ó, não com muita, não precisa muita força, vai devagar, vai com fumaça, só que não é aquele negócio onde tem fumaça a fogo não, demora. Olha lá, 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 olha lá cansei a sofre não vai apagar aí galera é assim fogo primitivo é isso daí tá vendo vai apagar o fogo chique hein tá vendo